Olá investidor, começamos agora mais um programa Radar. Hoje dia 20 de março de 2018, 17 horas e 15 minutos. Para quem não conhece o nosso trabalho, é um bate-papo que nós fazemos no final do pregão, de terça a sexta, sendo que na segunda-feira nós temos o Na Mira do Trader. Pessoal, para quem quiser assinar o Informe Radar, eu recebo gratuitamente desde 2014 para quase 100 mil pessoas atualmente. É só você entrar no site toptraders.com.br, coloca nome e e-mail, você se inscreve e a partir do dia seguinte você já recebe, porque agora nós automatizamos o processo. Atendendo a pedidos, eu vou mostrar mais ou menos o jeitão aqui do... Na verdade acabou aparecendo outro Informe ali, que ele é exclusivo do grupo fechado. Deixa eu entrar aqui, eu vou na minha pastinha Informes, que eu deixo as cópias aqui. Cadê aqui o cenário? Eu vou mostrar, por exemplo, um exemplo do dia 16, né? Então você vai ter aqui um título e tal, e por exemplo, fala aqui das bolsas da Ásia, fala da interferência russa na campanha dos Estados Unidos, isso dia 16, né? Então eu falo um pouco dos Estados Unidos, fala da China, dos indicadores, do petróleo, de alguns dados estatísticos econômicos aqui do Brasil, e também eu faço sempre um estudo do Ibovespa. Então ele vai por e-mail, é distribuído gratuitamente, ok? É só entrar no blog aqui, nome e e-mail, você recebe. Ok? Então gratuito. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Para quem frequenta o canal do YouTube, eu peço que compartilhe o vídeo, se você puder, deixe o like, chega para mais pessoas. E também deixe o seu comentário, seu pedido de estudo aqui embaixo, que eu vou responder prontamente, com muito prazer. E convido a todos que têm interesse na imersão técnica, nós temos quase mil pessoas já na pré-lista. E aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar também o link para a pré-lista, quem quiser se inscrever. Esse curso deve ser aberto daqui umas duas semanas ao mercado, Quem está na pré-lista tem desconto, preço de primeiro lote, e tem garantia de matrícula. Eu acho que a pré-lista vai preencher praticamente todas as vagas dessa vez. Tem um vídeo aqui na página explicativa e as dúvidas mais comuns. Por exemplo, se tem dúvida, o terminal cartezinha funciona no sistema Mac? Você clica aqui e vai aparecer. É possível parcelar no boleto? Você clica e aparece a resposta. Se você preferir fazer a sua reserva por e-mail, aqui você já faz automático. Então, eu quero me inscrever sem entrar na pré-lista. Basta colocar o e-mail que você vai entrar na pré-lista automaticamente. Se você prefere fazer via e-mail, escreva para suporte, arroba toptraders, com rs no final, .com.br. Minha equipe vai inseri-lo na base. Ok? Recado dado, vamos ao mercado, né, pessoal? Hoje um pregão mais lateral. Vamos começar pelas criptomoedas, né? Seguindo o procedimento de praxe. Então, as criptomoedas estão subindo em bloco hoje, né? A gente vê uma alta generalizada de novo. Aquelas de menor escalão, digamos assim, subindo muito forte. Tron subindo 20%. Stellar, 18,58%. Bitcoin Cash, 10,27%. Então, vamos aos estudos aqui. Bitcoin na casa de aproximadamente 9 mil dólares. Então, o Bitcoin, ele deu realmente sinal aqui de fundo, né? Atingiu o alvo na região de 7.700, 7.800 dólares. E é um movimento de repique, que tem tudo para chegar até a média aqui. É aqui na média que a gente vai saber o que o mercado vai fazer. E no eixo, aqui nos 9.500 dólares. Eu acho possível buscar esse patamar. Se o mercado romper a média de 9.500 dólares, ele enfraquece e vai anulando aqui o topo duplo. Cujo objetivo poderia chegar a 6.048 dólares. Agora, se o mercado começar a fraquejar na região de 9.500 dólares ou até antes, ele pode continuar fazendo topos e fundos descendentes. E na perda da região de 7.783, 7.777, aqui ele mira o fundo anterior. Por enquanto, a gente vê a força compradora dominante aí nos negócios no Bitcoin. Aí vamos falar do Ethereum, que está subindo aí 4% aproximadamente. O Ethereum, ele cumpriu o objetivo do movimento de correção. De forma técnica, precisa, irrepreensível. Lembra, né? Aqui na região de 900 dólares, quando as médias estavam inclinadas para baixo, eu apontei alvo nessa linha. Esse movimento simplesmente foi um repique, né? O fundo foi formado aqui numa região que anteriormente tinha sido respeitada. O mercado foi até a média de 21, fez um topo mais baixo que o anterior. Então, o 575 era um alvo primário. E a LTA e a região de 543 aqui nesse fundo, um alvo secundário, foi atingido. Está bem longe da média, então. Ou o mercado continua esse repique, ou ele fica no movimento lateral para a média descer. Aquela história que vocês já conhecem bem. E na imersão, pessoal, vai ser abordado também, além de criptomoedas, eu vou falar de fundos imobiliários. Esses bônus nem estão na página aí, mas é um compromisso meu. conviver com operações, se for possível e tudo. O Ripple também está subindo, né? Aproximadamente 5%. Ele também cumpriu o objetivo, né? Que era a região de 66 centavos de dólar. E está no movimento lateral aqui, com viés autista, né? Em torno da média de 5. Pode dar uma esticada aqui até a média de 21, perto de 90 centavos de dólar e tal. Mas assim, a tendência de médio prazo é baixista, né? Então, qualquer sinal, por exemplo, intradiário ou um driver negativo, com certeza pode impactar negativamente essas criptomoedas. Agora falaremos aí, por fim, do Bitcoin Cash, que é uma das minhas criptomoedas prediletas. Está subindo bem hoje. A porcentagem aqui de fechamento é diferente do cartezinha, porque muda em momentos diferentes aqui, mas o valor numérico é igual. Então, veio no alvo, que era esse fundo, né? Deu um sinal aqui de repique, está seguindo, tem tudo para vir na média de 21, continuar mais um pouco. Lembrando que os topos de fundo são descendentes e que a tendência de médio e curto prazo ainda é de baixa. Então, tem que ficar atento. Eu, se tivesse comprado essas criptos, já estaria realizando o parcial. Para ir garantindo o lucro aí, diminuindo posição, ok? Como de costume, vamos dar uma olhada aqui no Broadcast, se tem alguma coisa interessante aqui para a gente ver. Metais, né? Cobre fecha em queda. Hoje, essa madrugada, o petróleo caiu na China, mais 2,4%. O cobre fechou embaixo, na New York Mercantile Exchange, na IMEX. O cobre fechou em 1,43% de baixa, para os padrões do cobre é muito, e 1,44% na LME, que é a London Metal Exchange. Então, para os padrões do cobre, é uma baixa acentuada. Por outro lado, a gente vai ver ali o petróleo, o petróleo está em alta, e é o que está ajudando a segurar os negócios aqui no Brasil. O índice DAX, que a gente costuma estudar, vamos dar uma olhada no fechamento como um todo na Europa, né? Foi um pregão de alta generalizada, né? Inglaterra, 0,26% de alta, Alemanha, 0,81%, França, 0,57%. Vamos dar uma olhada aqui no índice DAX, né? Depois do movimento de repique, o mercado está trabalhando em torno da média de 21%. Movimento lateral indefinido, né? Ontem a baixa foi bastante forte, é normal o movimento um pouco mais contido no dia seguinte. A amplitude um pouco menor, abaixo da média, é uma movimentação indefinida na Bolsa da Alemanha. Como não tem o sinal muito claro por lá, vamos dar uma olhada no índice FTSE na Inglaterra. Ontem uma baixa muito forte, tem um fundo duplo aqui. O mercado tentou adentrar essa região, deixou sombra superior, então a tendência é que tenha sido uma pausa para a continuidade da queda. É difícil, quando a gente tem uma barra elefante assim, a favor da tendência, que é de baixa no curto prazo na Europa, que ela não dê continuidade ou até dobre ao longo dos próximos dias aqui essa amplitude. E aí falando do índice Nasdaq, né? Hoje nós temos, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos alta, né? Tanto no petróleo, como eu comentei, como nas bolsas americanas, Nasdaq, uma alta de 0,27. Houve uma sequência de queda muito forte, com o rompimento falso desse topo e a perda desse outro topo em gap, que pode ser um gap de fuga. A gente vai ver nos próximos dias, né? Só que o mercado hoje, apesar da alta, fechou abaixo da média de 21. Então me parece mais uma pausa para a continuidade da queda. Amanhã tem o Federal Reserve, o mercado está aguardando ansiosamente aí. Provavelmente vai subir juros, mas o que o mercado mais espera são os dizeres que acompanharão uma provável alta dos juros, alguma coisa nesse sentido. Mas as projeções futuras, os comentários que serão o alvo principal dos investidores, né? Aqui, antes de falar do EWZ, eu vou falar das bolsas americanas, falar do Dow Jones, né? Dow Jones aqui na tela. Um fechamento em alta de 0,47. Então, o Dow Jones, ele tem esse padrão meio esquisito aqui que a gente tinha traçado que favorece a queda. Ele perdeu essa LTB, essa LTA, aliás. E está fazendo um movimento de topos e fundos descendentes, né? Então essa alta de hoje parece mais uma pausa para a continuidade da baixa. E o teste mais provável é deste fundo na região aqui de 24.220 pontos. Salvo alguma surpresa muito grande amanhã na ata, o mercado nos próximos pregões deve caminhar para cá, média de 21 inclinada para baixo. Então o movimento de hoje não passa, na minha visão, confiança na ponta compradora. No caso do S&P, nós temos algo parecido, uma LTB perdida ontem, a média apontando para baixo, um provável gap de fuga. Essa região parece formar uma espécie de ilha de reversão, rompimento falso aqui em cima. E aquela história, uma barra forte e violenta, tem uma pausa para uma provável continuidade de busca do fundo anterior. Mas amanhã o FED pode realmente materializar, acelerar esse movimento ou mudar tudo, depende daquilo que sair. Amanhã é aquele famoso dia D. Aí falando do Brent, que é o petróleo de Londres que a gente está estudando diariamente, ele respeitou uma linha de tendência de alta, rompeu uma LTB curtinha, subiu, aquela história da pausa que eu falo, sobe, aí faz aquela pequena pausa e aí estica de novo. Qual que é a região decisiva? 6787. Acima disso, tem espaço talvez aqui para 70 dólares, mas aqui é uma região de enrosco, é uma resistência, não seria uma surpresa uma nova entrada de pressão vendedora. E aí pessoal, já começando com o que diz respeito aqui ao mercado doméstico, o EWZ, hoje mais um pregão de queda, 0,63, porque o EWZ, ele é impactado inversamente proporcional pelo dólar, então nós temos aqui um triângulo com a linha inferior perdida, e o mercado dando de quantidade a figura, no médio prazo, é possível pensar no EWZ a 41,84, sim. Ou alguma coisa intermediária aqui. Ok. Então, falamos das criptomoedas, DAX, FTSE, Dow Jones, S&P, NASDAQ, Petróleo e EWZ, vamos para os ativos de cunho doméstico agora. Então, todas essas técnicas que eu abordo, que eu desenvolvo aqui no dia a dia, são detalhadamente explicadas na imersão, você tem um ano para assistir o conteúdo, o curso é online, ele não é presencial, você tem um chat para interagir comigo e até com os outros alunos durante a parte ao vivo, ah, professor, eu não posso assistir a imersão, não tem problema, a partir do mesmo dia à noite, ela já fica disponível para você estudar e aproveitar também as oportunidades, uma vez que a gente faz, a gente monta a carteira de ações, opera índice, dólar, e vai ter criptomoedas e fundos imobiliários exclusivamente nessa versão agora de abril. 17 e 18 de abril. Ok. No caso do Ibovespa, fechou em alta de 0,30. Nós temos uma cunha acionada, as médias cruzadas para baixo e a LTA que guia os preços desde o fundo de dezembro, também perdida. Aquela história, a Marobuzu, hoje um pregão de alta com baixo volume. O 83,900, pessoal, é o grande divisor de águas entre a compra e a venda. Então, desde a semana passada, eu falava, pessoal, o mercado deve vir buscar LTA, mas ele não vai segurar. A briga de verdade vai ser no 83,900. Então, você perceba que tanto ontem como hoje, no intraday, o mercado tentou penetrar essa região e ele não conseguiu. Ontem, por exemplo, fez mínima 83,677, fechou 83,913. Hoje, fez a mínima 83,682, fechou 84,163. A briga está aqui, 83,900. Por quê? Se o mercado realmente perder esse patamar, a gente pode pensar na bolsa, por exemplo, a 79,690, que é esse fundo aqui. É uma hipótese real. Agora, professor, se ele faz um fundo aqui, volta a subir, porque a memória ainda é compradora. A memória primária e secundária é compradora. E a terciária é um equilíbrio de forças. A terciária pode ser de baixa, mas de uma baixa sinuosa, com algumas movimentações laterais. Então, existe memória compradora ainda. Agora, realmente, abaixo desse fundo, o mercado tende a cair mais forte. A gente pode observar aqui o BOVA11, seguindo o movimento de Bovespa. Ele tem as médias também cruzadas para baixo, LTA acionada. E qual é o ponto de briga aqui no BOVA11? 81,06. Vou marcar aqui no gráfico, inclusive. Inclusive, ontem, hoje, o mercado foi levemente abaixo desse ponto. Aí, ele reagiu e fechou assim. Então, claramente, é o ponto de decisão. E a temporada de balanço segue. Tem balanços até o dia 30. Tem o FONC também. Vamos ver se o mercado, se o Banco Central aqui no Brasil sinaliza o fim do ciclo de juros ou não. Então, a semana deve continuar agitada. No caso do índice futuro, nós também temos médias cruzadas para baixo, LTB perdida, LTA perdida, a linha de tendência de alta. E o mercado brigando no 84,555. Então, ontem, ele chegou a marcar mínimo 84,065. Fechou a 84,585. Aí, hoje, ele marcou mínimo 84,135. Está fechando acima do 84,555. Então, a briga está aqui. Está na banda de boling inferior, mas tem médias cruzadas para baixo. Está abaixo da LTA. É uma leitura embaralhada. E 84,555, que é o grande ponto aqui de decisão entre ursos e touros. Ok? Observando aqui o intraday, um gráfico de 30 minutos, a gente percebe que não tem suporte entre 84,555 e 80.520. Tem esse gap, mas suporte mesmo não. E esse padrão, ele se parece muito com um triângulo, né? Então, o triângulo geralmente costuma ser padrão de continuidade. E quando o mercado cai, você vê que tem mais volume nos candles de queda do que nos candles de baixa, né? Então... Do que nos candles de alta, aliás. Então, daria para traçar algo mais ou menos assim, tipo um triângulo. O triângulo, ele costuma dar continuidade ao movimento prévio, mas não necessariamente. é mais comum que sim. Ok? Aí, falando do dólar, pessoal, o dólar, ele deve buscar aqui essa linha de tendência de baixa, que está guiando os preços desde julho do ano passado. Tocou uma, tocou duas, três, quase tocou aqui na quarta vez. Ele está fazendo um movimento de alta sinuoso, lento aqui, passo a passo. Então, está ganhando força aqui pela barra de hoje com bom volume, deve continuar o movimento ascendente aí, passo a passo. Ok? Então, é isso aí. Os benchmarks avaliados, os futuros também. Então, vamos falar dos ativos fixos, dos destaques do dia e dos pedidos do YouTube. Então, como destaques do dia, eu vou falar de Gerdau, subindo 5,12%. Ok? Eu vou falar aqui de CSN, que é um ativo muito pedido aí também, então, já falo das duas como destaque. Então, GGBR4, ela é a ação menos penalizada pela taxação dos metais nos Estados Unidos, porque ela tem planta lá, produz lá, de certa forma, é até beneficiada. O que ela fez, pessoal? Uma correção até o topo anterior, região de 15,35. Respeitou e está subindo hoje. Então, o que o trader faz aqui? Imagina que você comprou ou está comprado. O stop está abaixo de 14,92. Ok? Porque se ela perde 14,92, esse movimento aqui ele se desfaz. O fato de respeitar o topo anterior, ela deve testar 14,57 e adentrar aqui essa região. Mas, por exemplo, essa movimentação sugere compra. Ok? Agora, para quem é mais arisco, o stop está em 15,35, que é justamente o topo anterior. Ele foi violado no intraday e depois foi respeitado. vou falar de Usiminas. Usiminas não é a CSN, né? CSN A3. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu tinha apontado aqui esse ombro, cabeça a ombro, com alvo provável aqui entre 8,13 e 8,23, que é esse topo e esse eixo de W aqui, o mercado foi a 8,23, cravado nessa região. Se eu tivesse uma posição vendida, eu liquidaria hoje. Agora, se é momento de comprar, a gente tem que esperar o mercado amadurecer. Existe um fundo em 8,31. O fato do mercado ter tocado do 8,24 e 8,23 e fechado abaixo de 8,31 esboça um rompimento falso desse fundo. E, para quem, de repente, comprou entre ontem e hoje, o stop está abaixo justamente do 8,23 aqui. Essa é a leitura para a CSN A3. Contrariando os metais no exterior, as siderúrgicas materializando um movimento de repique. Vamos aos estudos aqui, os pedidos do YouTube. Magazine Luiza na tela. Emiglo 3. A Magazine Luiza fez um movimento muito técnico aqui. O rompimento falso do 74,61 frustrou os vendedores e a ação iniciou um movimento de alta muito forte, deixando, inclusive, esse gap pelo caminho. A Magazine Luiza é aquele ativo que quem tem tem que acompanhar no curto prazo. Por quê? Essa região, olha só o seguinte, onde foi esse topo? 86,86. E esse outro? 86,56. E esse aqui? 86,48. Onde foi esse fundo? 86,20. Então, eu tenho um, dois, três, quatro testes dessa região. Se ela for perdida, você pega aqui o ponto mais baixo e mais recente, 86,20. Onde que a ação vem? 72,21. Isso parece um topo duplo? Sim. Tem cara aqui de topo duplo. O 86,20 seria o ponto de stop pra quem tá comprado. mas eu não duvido que seja também o mastro-bandeira porque o segundo topo foi feito de forma mais baixo. Isso aqui parece uma flâmula. Se eu desenhar dessa forma. Então, é uma ação que exige acompanhamento. Então, você tem o ativo na minha visão pelo menos você tem que acompanhar porque existem dois padrões. Isso é muito comum. Você tem um desenho que você fica na dúvida se é um padrão de alta ou de baixa. e é uma leitura praticamente binária. Se ela estoura o mastro-bandeira tem um amplo espaço pra subir e se ela perde aqui os 86,20 ela tem um amplo espaço pra cair. Agora, como é que eu Wagner opero? Estratégias que eu ensino na imersão que você não vai encontrar em nenhum livro, material ou de repente em outro curso que é o meu modus operandi. Pessoal, perdeu essa LTA se eu tô comprado eu já caio fora. Eu não fico esperando aqui a ação fazer todo um movimento. Perdeu a LTA ela quebra esse padrão de curto prazo. Eu já pego e pulo fora do papel. Ou pularia se tivesse comprado. Aí pediram Renew pediram a 4 eu não sei nem se a 4 tem liquidez aqui. Se tiver pouca liquidez eu faço a 11. Não, nem dá, né? se eu colocar o gráfico de volume aqui, ó eu vou fazer a 11 aqui. Deixa eu ver a 3. Não, liquidez nenhuma também, ó. Vamos ver a 11, né? A 11 já tem uma liquidez razoável, né? Renew é uma ação que a renova, né? Ela tá no meu radar. A gente não pode esquecer que em outubro ela tava 9,64 agora tá 3,28 né? Não existe nada com a empresa que justifique. Mas assim, enquanto tá em queda ela pode ir a 2, por exemplo. Só que assim, eu tô de olho, a ação caiu muito. Só que é uma ação também que vem tendência primária, secundária e terciária de alta. De baixa, aliás. Eu tô de olho. Fez um pivô de baixa, por isso que acelerou, o pivô foi acionado aqui. Tendência é continuar caindo, pessoal. Não tem nenhum sinal de fundo, fluxo totalmente vendedor. Aparentemente ela descansou pra dar mais uma paulada pra baixo. Acho que vale a pena, mas não tem nenhum sinal, por exemplo, de entrada na ponta compradora. Ontem nós falamos de Eternite, acho que tem que ser um destaque do dia hoje também, que é uma tranqueira. Eu até comentei que Eternite é uma eterna promessa, fazendo uma alusão ao nome. Hoje caindo 7%, aí suspendeu negociações também. Deixa eu ver. Hoje ela operou com volume, nunca tem volume e hoje operou, pediu recuperação judicial. é uma eterna promessa, desde que eu estou na bolsa. Tendência primária, secundária e terciária de baixo. Fez leilão aqui de fechamento, finalizou 17,7 minutos. E é isso, não tem nada de animador na empresa, veio numa região manjada aqui, que era 088, fundo de dezembro, mas papel completamente na minha visão, não tem nem nada animador aí, apesar disso aqui era mais forte de hoje. Aquela velha história do amianto que eu comentei e tal. Aí tem Mil, Cielo e Lame 4 aqui a seguir. Mil é uma ação que eu estou de olho também. Tem caído muito, em setembro estava ali 5,30, ação está 3,20. Ela está perto aqui de uma região de suporte, que foi fundo aqui em 2016, eu estou de olho na ação. Tendência de baixa, atobos e fundos descendentes. Por exemplo, hoje tentou reagir sombra superior, a tendência prevalece. Eu acho que vale a pena observar, mas talvez um zigue-zague ascendente, um acréscimo de volume num pregão de alto, de repente uma consolidação acima do 3,19, que é o fundo anterior. Tem que observar para ver alguma coisa diferente. Enquanto estiver acontecendo um padrão parecido, a ação tende a continuar um caminho da mesma forma. É a mesma coisa que eu falo para o pessoal. Por exemplo, a gente tenta propor alguma coisa diferente na imersão. Então, enquanto o aluno continuar fazendo a mesma coisa, ele está empatando, ele está devolvendo lucro, ele está perdendo, sempre com a visão de médio prazo, se ele não tiver uma atitude nova, a tendência é que isso continue. Então, a gente abre a oportunidade uma das vezes por ano, da gente compartilhar carteira, operações, visão de mercado, filosofia de vida que a Top Traders prega, de acúmulo de patrimônio na renda variável ao longo do tempo. aqui não tem Day Trade, esse tipo de operação mais de swing mesmo, remunerando com dólar, com índice, com paciência, as coisas se aliam e tendem a caminharem muito bem. Então, eu falava muito em 2016. Pessoal, se vocês montarem uma carteira agora, bem quando eu montei aquela operação da Gerdau e deixar 18 meses até o final mais ou menos de 2017, início de 2018, vocês vão multiplicar o capital por 5, 6, 7, 10 vezes. O preço é ridicularizado. Quem fez está rico, simplesmente. Então, ações de siderurgia, banco. Então, multiplicar o capital por 2, 3, quem fez uma posição passiva conseguiu. Agora, vai perguntar se o cara que fica girando, fazendo Day Trade na loucura, qual foi a performance. Aí, você avalia que método que é melhor. E no caso de Cielo, pessoal, é uma ação que voltou ao meu radar. Historicamente, Cielo não tem uma relação muito positiva com baixa de juros. A ação me empolga? Não. Sinceramente, não. Caiu, repica. Eu, por exemplo, se eu, por algum motivo pensar em entrar em alguma ação do setor, eu tenho preferência por Valid, que é VLID 3. Mas você vê que o gráfico é parecido. Então, o impacto atual é o impacto mais dos drivers inerentes ao setor. Então, por exemplo, a VLID, que é uma ação fantástica, muito técnica e aquela coisa toda, se a gente pegar, por exemplo, este fundo e traçar dessa forma, a gente teve uma perda de LTA com volume, topo duplo, quer dizer, o setor nesse momento não, sinceramente, ele não me interessa. Ok? Falar da Eternity, né? A Eternity já falamos. Então, LAMI 4, a Eternity eu vou colocar como destaque ali, a LAMI 4, ela tem feito topos e fundos ascendentes, a LAMI 4 é aquela ação que está fácil para operar. A LAMI 4, você traça aqui uma reta, você marca a máxima desse candle aqui, 17,70, 17,68, 17,70, ponto mais alto, enquanto ela continuar acima 17,70, a mira 18,71, perdeu 17,70, ela deve voltar a cair aqui, provavelmente buscando apoio nessa reta. Simples assim. Ok? Eu andei esquecendo ativos aqui de pedidos do YouTube, deixa eu dar uma olhada aqui se eu falei tudo. Emiglu, Renew, Muse, Cielo, LAMI. Tudo certo? Falei dos destaques, então, falei de tudo. Vamos dar uma olhada aqui no índice futuro, o que aconteceu nessa etapa final, né? O ajuste é por volta 17,15, ele negocia até as 18, deixa eu ver se o ajuste já saiu em relação a ontem. Ontem foi 84,359, hoje deve ajustar uns 300 pontos contra a força vendedora, uns 300 pontos a favor dos comprados, mas na semana os vendedores estão ganhando a briga, né? Então vamos falar de Petro, Vale e Bancos para finalizar. Pessoal, Petrobras hoje repicando o petróleo numa alta forte, né? Ela está aqui nessa LTA que é um ponto muito importante que guia os negócios desde dezembro. Por que eu falo que guia, né? Porque foi o ponto de apoio que gerou realmente a alta após essa movimentação de acumulação que nós tivemos no final do ano. Quando houve a correção de fevereiro aquele mini crash norte-americano foi aqui que a Petrobras se apoiou e ela é decisiva, né? Abaixo dela nós teríamos um mercado vendedor porque nós temos já um topo duplo iniciando aqui os desdobramentos, né? Existe sim a região de 20,50, 20,60 como suportes, mas eu acho que a perda da LTA se as médias se cruzarem eu acho que essa região não segura, né? Só que atento ao FONC ao FED amanhã serão drivers decisivos aí para ela pela liquidez e a Petrobras apesar dela não ser a ação mais líquida da bolsa ela ainda é a ação da moda digamos assim. Vale 3 é um pregão surpreendente, né? Porque os metais cederam só que assim aquela história né pessoal ela veio numa região que foi suporte uma duas três quatro vezes o mercado tem memória tem um monte de robô defendendo essa região pessoal das opções operando essa região de suporte então é normal que você tenha um movimento aqui como eu comentei hoje no informe cenário nessas regiões decisivas em Petro Vale no Ibovespa no início futuro os vendidos não iam ter vida fácil então já é um movimento esperado a briga nessa região então abaixo aqui do ponto mais baixo do movimento 40 reais com 50 se for perdido o projeto é 39,55 quanto isso ela pode repicar aqui fazer um movimento errático aqui em busca da média de 21 como referência para finalizar vamos falar de bancos né? BBDC4 hoje um pregão de leve baixa não muda muito aí a nossa leitura tem um ombro cabeçal ombro acionado perda da LTA médias cruzadas para baixo volume pouco interessante amanhã o FED deve imprimir um maior spread uma direção mais clara para os bancos e o FONC também eu salvo alguma coisa muito diferente que vem amanhã eu ainda vejo a 136,60 como alvo dessa movimentação aí falar de Banco do Brasil né? hoje segurou também na LTA a movimentação de Banco do Brasil é muito parecida com a Petrobras né? então ela está levemente inclinada para baixo mas tem uma região aqui que a LTA que é decisiva e ela tem um forte suporte também em 41,12 que foi esse ponto marcado aqui antes do gap e este fundo que levou ao repique mais recente eu acredito que a ação venha nos 40 com 40 aqui né? agora esse ponto aqui é 40 os pontos eles mudam conforme pagam dividendos então eu vou até atualizar essa região aqui é 40 com 33 correto deixa eu só salvar aqui nessa região aqui eu vou atualizar até para o topo mais recente aqui que é 44,21 né? acho que faz mais sentido perfeito e este fundo vamos marcá-lo também 41,12 sempre com tranquilidade fazendo os estudos de forma bastante tranquila que aí você já deixa traçado aqui né? depois você não precisa ficar mexendo já tem suas referências aí para o dia a dia eu gosto de interagir com o gráfico de acompanhar aí a ação acho bastante importante torna as coisas mais naturais assim no dia a dia e para a gente finalizar os nossos estudos de hoje falar de tubi 4 que aí está um unibanco né? então ela tem o ombro cabeça ombro eu vou deixar os ombros e a cabeça mais discretos aqui e vale destacar aqui o seguinte no caso específico de tubi a linha de tendência de alta não é ela não coincide com a neckline ok? a neckline de fato a gente pega o ponto mais baixo da formação da figura que seria 50 com 18 aí eu vou e traço aqui colocar abaixo dos preços aqui né? fica um gráfico mais limpo sem poluição visual então a neckline é 50 com 18 hoje o mercado foi abaixo chegou a bater 49 58 e voltou quer dizer aquele mesmo ponto de decisão que nós vimos nos outros bancos na Petro no Ibovespa no Bova11 está replicado aqui esse é o ponto chave de YouTube ok pessoal então para assinar o cenário vou deixar a descrição do vídeo entra no blog nome e e-mail já recebe a partir de amanhã se você puder deixar o seu like seu comentário seu pedido de estudo na nossa área aqui que virou praticamente um fórum muito legal compartilhe o vídeo quando a gente chegar a 5 mil inscritos faremos 10 estudos do YouTube deve ser na semana que vem já isso aí e sobre a imersão as matrículas vão ser abertas aqui duas semanas mas já temos a pré-lista que confere garantia de matrícula de participação uma vez que a demanda é muito forte é o primeiro curso que a gente faz no ano e também você tem o desconto de primeiro lote para quem está perguntando se sou eu aqui nessa imagem pessoal não sou eu alguns perguntaram aqui isso aqui é uma arte gráfica feita com maestria pela nossa equipe qualquer dúvida você manda e-mail para suporte arroba toptraders.com.br só algumas respostas para quem tem interesse específico na imersão quer assistir o vídeo que fala sobre a imersão técnica explica detalhadamente como ela funciona tem no cabeçalho nessa parte alta do canal esse mesmo vídeo ele está na página nesse link que eu vou deixar na descrição ok várias dúvidas mais frequentes estão na parte baixa da página aqui quando eu falo me avise quero participar é para você entrar na pré-lista ter aquele desconto de primeiro lote garantia de matrícula tem depoimentos de vários alunos aqui tem o mini currículo meu tem os bônus 30 dias de cartezinha duas semanas do passaporte prêmio que é o meu grupo com o direito de permanecer depois mediante pagamento de mensalidade então nós temos um pré-curso que é o ebook de análise técnica para nivelamento da turma você faz o treinamento ao vivo tem um ano de gravação tem duas semanas no grupo tem o cartezinha que é o programa que eu uso com o BMF fundos imobiliários e criptomoedas versão completa se for assinar depois para quem fez o curso tem um desconto substancial treinamento 17 e 18 de abril durante todo o pregão eu mostro as estratégias tem operações ao vivo formação de carteira tem chat para interação pode assistir quantas vezes quiser por 12 meses professor dá para assistir pelo tablet sim eu consigo assistir o curso pelo sistema android e os sim depois eu vou fazer essa imersão técnica você vai querer dizer para mim que tem a imersão módulo 2 módulo 3 não é um produto só com tudo incluso de forma limpa honesta como nós sempre agimos então é isso aí tê-los na imersão será uma honra o valor do investimento é simbólico frente a tudo que você aprende e as operações que eu compartilho e é a forma que a gente tem de manter empresa em funcionamento uma vez que 70% 80% das iniciativas são gratuitas a nossa missão é a divulgação é a proliferação no bom sentido da renda variável em terra Brasilis ok pessoal saúde e paz a todos muito obrigado pelo carinho elogios atenção pela audiência seguimos juntos porque juntos somos mais fortes uma boa noite a todos valeu